Fome, assim sabe, eu queria pedir algo assim sabe, a você Ok É um pedido íntimo, sabe, muito íntimo O que é essa calma? Eu queria pedir a você Calma, tenha calma, não precisa você se estressar assim toda Me ficar toda lá dentro do carro Quando a gente for agora pra academia Eu vou te fazer esse pedido É um pedido íntimo e eu queria que você, entendeu Me realizasse esse pedido, tá bom? Vamos lá, vamos lá Então, morte de fome, é que eu queria pedir algo assim, sabe, a você Pra que, sabe, algo íntimo Algo íntimo, sabe, algo íntimo E o que é, meu filho, diga Então, calma, deixa de nervosismo, eu vou falar agora Deixa de nervosismo, é o seguinte Eu queria mais privacidade na hora do banheiro Toda vez que eu tô fazendo minhas necessidades, você tem que estar entrando Não tem condições, não Não tem condições Como é que eu vou fazer minhas necessidades com você toda hora entrando Toda hora entrando, me diga Ô meu pai do céu, é isso, é chupa cabra Eu aqui pensando que era outra coisa Valei, minha avó, você é demais, viu Uma coisa o que, mó de fome? Oxi, 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 que outra coisa? Isso é íntimo, é meu É íntimo Ah, menino, oxi Tem que respeitar Hum